É Expresso Ouvi falar que você já tá aprontando Por aí ficando, toda noite sai pra curtir Não terminamos e você nem deu um tempo Já tá bebendo, não teve respeito por mim Sei que sua intenção é de tirar onda Mostra que tá por cima e eu tô por baixo Querendo me botar a fama de cor no otário Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva a gente Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva a gente Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva a gente Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva a gente É Expresso Ouvir falar que você já tá aprontando Por aí ficando, toda noite sai pra curtir Não terminamos e você nem deu um tempo Já tá bebendo, não teve respeito por mim Sei que sua intenção é de tirar onda Você que tá por cima e eu tô por baixo Querendo me botar a fama de cor do ontário Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva chique